Opa, e aí pessoal, estamos aqui de volta com o King on Come, um abraço pra vocês, muito obrigado pela maravilha de vocês ter dado pra gente a moral da visualização, é interessante pra gente, então muito obrigado pela moral, sempre, eu já vou falar, ó, tem um cara se aproximando ali, quem é esse cara aqui? É o cara que a gente bateu, ué? Vai apagar? E aí, vai apagar não é? Temos uma pancada nele aí, o nosso pai aqui, nós temos o que pra fazer? Letra I, tá gente? I, inventário, jogador, diário, diário da missão, o que a gente tem aqui pra fazer? Aqui conta a história, né, da visita inesperada e tal, aquela coisa toda, aqui fala que os objetivos é a toa da gente, a gente vai ter que voltar com o nosso pai, que ele está na forja, e depois comprar cerveja, que não seja quente, né, eu acho que é por aí, tem inventário jogador que mostra tudo que a gente tem, tá gente? Vocês podem ver algumas, é, é, movimentações ou modificações aqui, nesse menu principal aqui embaixo dos pés dele, tá, tá bem suado aqui, e meio machucado também, aqui são os atributos que vocês tem, tá, que a gente tem na verdade, você, é, deixando o, é, amarelinho selecionado, você pode aqui, gosta, clicar e mostrar mais, mais informações, por exemplo, aqui tá mais informações, ó, tirar com a letra aqui, tá, esse nível aqui principal é o nível que depende dos atributos do progresso durante o jogo, a força também define a habilidade da pessoa, tá, Desafios físicos, quanto demais, quanto mais força, mais lento será o consumo de resistência, tá, isso aqui é importante, agilidade também pro cara ser mais ágil, você já sabe mais ou menos, se é um RPG, você já sabe, vitalidade, né, aqui fala todos os pontos, enviadores e tal, e tal, o diálogo que é interessantíssimo também pra gente, ah, deixa eu ver o que é que tem mais aqui, eu tenho que descer aqui, tem os estados, tá, tá, da saúde, aqui, quanto mais você aumenta aqui, esses atributos, eu acredito que tem uma certa influência na saúde, na resistência, na energia e na sociedade, Não, na fome, tá, você clicando aqui no maisinho, você tem, em cima, dentro do posto de nível principal, você tem, ó, a letra Q, né, aqui, esse cara aqui, ele dura mais 30% sem comer, tá, mas, portanto, ele tem efeito de 20% mais piores, tá, explorador, vocês podem vir aí, ó, o cara que é noturno, o do varonil, o vagabundo, sabe, Vamos ver o vagabundo aqui, ó, cresceram as condições de provesas, a conformidade da cama a partir de revés, né, quanto pior a cama, menor dormes, ah, entendi, interessante isso aí, então, temos um pontinho Pra colocar esses caras aqui, eu acho que é isso, né, é isso, a gente tem, temos um ponto? Como é que bota esse ponto aí? Ah, aqui, clica, entender, pra aprender, entender, ah, o do varonil, o vagabundo, eu queria pegar o que aqui desse aqui, burguês, né, claro, não tem, ah, ele não liberou nada, eu não vou colocar pontos aqui agora não, eu tô mostrando só isso pra vocês, tá, Aqui embaixo nós temos aqui mais, assim, carisma, visibilidade, notoriedade, ruído, né, velocidade das coisas, na força nós temos, ah, baluarte, enterrador, né, o cara, é, é, olha aí, enterrador, enterrador de quê? Enterrador, eu gosto de enterrar também Ah, levar cadáveres e corpos e consenhar, entendi o cara aqui Ah, agilidade, nós temos o quê, ó, peso puma, pluma e tal, acho que é pra andar bem devagar, né, a vitalidade, nós temos um ponto aqui, podemos até colocar Mas eu não sei, clica aqui, olha, só tem informação, então a gente não pode colocar em nada, não, de vitalidade, só mesmo, ah, entendi aqui, ó, número principal, então você tem aqui o combate, que é a mesma coisa, ó, arte da guerra, defesa, você vai clicando aqui, ó, você vai ficando bom, vai melhorando nas coisas que você gosta de trabalhar, por exemplo, aqui na defesa, eu gosto de jogar muito, ah, deixa eu ver, meu Deus, Arranque firme aqui, bloquear os golpes dos oponentes, eu gosto de jogar com espada e escuro, tá, então eu já vou já mostrando pra vocês o que é, como é que eu vou fazer Ah, temos aqui as habilidades, tá, alquimia, bebida, tudo aqui você pode ir, isso aqui que é leitura, que é interessante, tá, gente, né, plebeio, não sabe ler, então, quanto mais leitura Ah, quanto mais hábil você ficar nisso aqui, mais coisas eu acredito que vão se abrir pra gente Efeitos aqui, né, fome e embriaguez, reputação aqui na nossa cidade, estatística aí do jogo, combate e tal, aquela coisa toda Ah, atribuição também aqui, jogador, cavalo, diário, né, cavalo não tá disponível, porque a gente não tem montaria, o mapa e o índice É, que a gente pode ler algumas coisas da wiki aqui do jogo, eu acredito, então vamos lá, letra A, vamos falar aqui com o nosso pai aqui agora, larga de conversa e vamos trabalhar Coisa pra fazer, vamos ver Todos os materiais estão aí? Ah, vamos começar a forja agora, até aqui em ferro Bom trabalho, vamos lá, então, sonho, bem feito Vamos lá, colocar Certo, vamos ver o tipo de trabalho o mestre em Sassau fez para nós Uma escritura em latim aí Ela é a guarda da espada Será a melhor espada forjada Olha lá, temos todas as preparações Preparações Deixando aí no carvão, dar uma Uma soprada aí Olha aí Olha aí Lançaram esterco aí, ó Estou conversando sobre, é, política, tá, gente? Dando a maior broca nele, olha nos meus olhos aí Do you understand? I understand Good Then we'll never have this conversation again So you think it's right to let traitors be kill of the king? Is that boy ever listen to a word I say? So, Deutsch spouts rumish, so what? You might win a fight with violence, but you'll never win an argument Remember, Henry If you want to convince someone that they're wrong Try using your mouth Not your fists Usar a cabeça, né? Usar as palavras e não o punho É, o jogo dá esses toques pra gente, né? A fernação está pronta Certo, vamos fazer a gripe Vai aquecer um pouco pra colocar o cabo da espada Na verdade era um tipo de madeira que eles colocavam, gente Não era toda e qualquer madeira não, tá? E furavam assim mesmo Tinha um pré-furo, mas eles Pra que fique até agradável Ó Pra que fique até agradável no Na madeira, né? No caso vocês queimando ela Próprio me dito com aquilo que vai se encaixar Ele vai terminar, acho que agora de acabar, se não me engano Olha aí, a guarda da espada Father, why did you leave Prague? Who ever heard of a master swordsmith making horseshoes in a village? I have my reasons, Hal And here I have your mother and you Why would I want any other life? Do you remember Emperor Charles? I do Life was good under his reign Better than now He built half of Prague And score of castles Had a bridge made over the Moldau And founded a university And all without a war He knew how to rule Better than Wenceslas He knew how to reinar But Wenceslas He didn't have it easy E agora do filho dele It's hard to step into the shoes of Someone who's like is born only once a thousand years What about Sigismund? Do you think Charles would have brought an army down on his own people like Sigismund? No Wenceslas may not be the equal of his father But Sigismund He brings shame to the royal name How's it going? Give it here And we'll put it all together How many spellabund you do better? It's magnificent Indeed it is The Lord be with you My father sent me for those nails Good day to you, Teresa Ah, será que ela é Will you fetch them for me, Hal? They're in the trunk in the living room E agora? Olha aí, cara Pregos, cravos pra Teresa Onde é que tá? Tá aqui, letra A Deixa eu colocar o marcador aqui do tempo É da minha gravação aqui do lado direito Vamos lá A, né? Ah, tá aqui Então A porta tá aberta Aproveitar eu vou comer mais um pouco Deixa eu ver se eu fico Vamos lá Dá pra comer? Não dá não, né? Vamos lá Letra A Tem um balcão aqui Abrir, letra E Olha aí Cravos pra Teresa Ah, posso pegar tudo, né? Poção de cravos pra Teresa E tem uma poção de calendula Calendula Em um minuto Cura as feridas Leves E dissipa os efeitos da ressaca Tá? Aqui tem um bandagem, né? É bandagem? Vendagem Troço de tela Limpa Que se usa pra Teresa Ah, entendi Vamos pegar tudo aqui Letra E Pressionar, tá? Aí, pega tudo Boa Pegamos Vamos lá Nossa, meti a cara na porta O jogo tá fantástico, gente Tá fluindo bastante Bem Tá fluindo Pancada E aí Entrega o dinheiro também pra ela Como é que é? Entra aí Não, risada, né, Teresa? Se demorar muito, a gente já sabe Ah Qualquer pergunta Por que você me pergunta? Um pulso Olha, ele gosta dele também, é? Talvez nós vamos vermos uns lá Em qualquer lugar Não tem que segurar Olha aí, cara. Olha aí, cara. Oh! Tudo bem, Lasse, hein? Ha, ha, ha! Agora, pariu de olhar para ela e venha ver isso. É hora de fazer o fogo. Juízo de fogo, vamos ver. Vai testar a espada, né? Olha aí. E o pai dele realmente manuseia bem, viu? Tem que ser um ataque rápido, né, Sérgio? Tem que ser um bom trabalho. Eu esperaria nada menos de um tipo de espada renuncia. Esses dias estão passados, senhor. Mas você não perdeu suas habilidades, Lannis. Você gostaria de prová-lo? Senhor, o que bom é uma espada para um comandante? Você ainda tem muito a aprender. Você ainda tem muito a aprender. Você só precisa de polícia, então Henry vai trazer para você. Excelente. Trabalho bem, muito bem. Um peda como esse vai trazer honra para o senhor. O que você diz, Sr. Isman? Verdade, Sr. Radzik. Se eu tivesse gostado de volta em Nicopolis, as coisas vão funcionar de maneira diferente. Como estranho encontrar um pedaço que trabalha em um lugar como esse? Um homem de talento não tem problema com um futebol em Praga ou Viena. Você está certo. É uma história muito longa e peculiar. Eu gostaria de ouvir ele por uma cerveja, mas a vontade de chamar, e eu vou deixar. Aqui você está. A aprende do seu pai. Ele é realmente um mestre de sua habilidade. Eu tenho certeza que nossos passos irão de novo. Eles certamente irão. Quando está pronto, envia o seu filho para mim com ele. Boa trabalho, Martin. Senhor. É uma honra, Sr. Isman. Tenha uma jornada tranquila para Sassans. A honra é minha, Sr. Radzik. Obrigado pela hospitalidade. Uma longa e peculiar história. Isso foi há muito tempo. Eu poderia te contar sobre isso em algum momento, mas não hoje. Você me ensinou como usar, como Sr. Radzik disse. Tudo bem. Bem, pode ser útil. Talvez eu vou viajar um pouco antes de se aproximar. Eu gostaria de saber mais do que o Taverno no Green no Forge. Você sabe o problema com uma vida divertida, Sr. Pode acabar antes de começar. Eu posso ensinar você como se encarar uma arma, e depois alguém vai te ensinar com um pedaço, quando você sete o caminho fora da casa. Você fala como se você vê isso acontecer. Um homem de minha idade já viu muito. Ser um blacksmith pode não trazer a glória, mas tem os benefícios. como manter a cabeça nos ovos. Eu quero ter minhas vidas em escaletes, aqui, dentro do árbitro de lindon, e ao lado da sua mãe. Você disse que eu, um dia. Mas, primeiro, eu gostaria de ver o mundo. Conhecer um novo povo. Conhecer-os ou vencer-os. Conhecer. Você tem que continuar com isso. Então você não tem necessidade de aprender a jogada. Olha aí. Um mensageiro. Não se preocupe. O que aconteceu? Olha aí, velhos. Será que esse é o... Nossa, velho. Nossa, velho. Nossa, velho. Não entendi nada. Acho que tem que chegar no baú, dentro da cidade, alguma coisa assim. O que há na cidade? Eu vou pegar e vou seguir atrás. Eu vou ir com você. Não. Você vai fazer o que eu digo, agora. Dê o som para o Serecic. Se qualquer coisa acontecer, você vai cuidar dele. Ele me ganha. E aí, velho. E aí, velho? Vai, velho. Vai, velho. Vai, velho. Oh, não foi ele. 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 Puta de pai, o dano é pra pegar os caras aqui no meio do caminho, né? Pode chegar, pode chegar E aí? Já cheguei? O cavalo tá morrendo, velho Vai, 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 vai Tô com fome Recupera a cavalinha Nossa, velho Tá atrás da gente ainda, velho Tá atrás da gente ainda, velho Vem embora, vem embora, vem embora, vem embora, velho E o cara não para, velho Você tá filha da puta, quando eu pegar uma arma legal, eu vou acabar com você também Vou até marcar a cara dele Como é que marca a cara dele sem olhar pra trás? O pânico é tão grande Vem embora, cavalinho, vem embora Letra A Que vagabundagem, né, rapaz Plebeu, correndo, flecha na perna Ah, completamos Olha aí, velho Batendo na bula no cavalo Vem embora, velho Nossa, velho Oh, meu Deus E aí? Alguém me defende aí, não? E aí? 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 Ah, tá com o coxo descoberto, né, fella Caramba, velho Esse cavalo é nosso, né? Coitado do cavalinho, velho Quase bota o subop pra fora Alguém lhe dê um minuto E bota o vinho quente e bandagas Bebe vinho, né? O cara se cansa, bebe vinho De onde vem? Ah, rapaz, eu saí daquele carcelo de lá E aí? O cara se cansa, bebe vinho O cara se cansa O cara se cansa E aí? O cara se cansa E aí? O cara se cansa I've never seen armor like it Or hurt their language Maybe Tartars? Tartars, you say? Yeah Well, we'll deal with that later First, let's have a look at that leg of yours Olha aí Vai arrancar aí Eu não sei Oh, do que? buque vinho Eu vou tirar essa perna Nossa, imagine o buraco que ficou nessa perna aí, velho É fácil. Tudo feito. Você foi sorteio, Lout. O arrow perdeu o boneco. Só precisava de bandagas, e eu já fiz isso muito tempo antes. A guerra é uma boa professora. Você pode se sentar? É. Aqui você vai. Muito bom como você. Obrigado. Nossa. Volta ao trabalho, vagabundo. E agora? Olha o cachorro. Senhor. Este é um sobreviver de... Eu ouvi, Robart. O que é? O que aconteceu exatamente? O que aconteceu exatamente? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Eu não sei o que era. Mas era enorme. É verdade. 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 Eu não sei. É verdade. É verdade. É verdade. Eu não sei. É verdade. Eu acho que em seguido. Eu sei. Filho do Ferreiro Pode ajudar? Então vamos lá O que é isso? É, objetivo completado, a gente cavalgou até Townback Ponto de viagem rápida, descobrimos, né? Descobriu minha cama? Minha cama está descoberta? Ora Panadeiro Vamos lá Partida aguardada Acho que estou dormindo, né? Eu vou dormir, não sei Estou aqui em pé Estou de frente para aqui Cadê minha cama? Tem um pão aqui, né? E aí, estou com fome, né? Preciso comer alguma coisa, cidadão Coço, guarda Vamos ver a letra I O que é que a gente tem aqui? Ah, diário Vamos falar com o Robart Olá E aí? Preciso dormir, né? E cadê minha cama, velho? Difícil Tá 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 ali embaixo, né? Vamos descer aí É esse aqui É Vamos lá Claro Comida Sim, eu sei É aqui Caramba, né, rapaz Ah, tá Não fala pra ele seguir Na verdade não vi porra Ok Tem uma cama aqui E cadê a comida? É Ah, milady Você é fortuna A boa lady Stephanie de Talmberg Nos agradeceu com a presença Milady, eu sou honrado Olá, milady Bem-vindo, lad Bojena aqui vai cuidar de você Sem dúvida que você está cansado e hungry Verdade, como ele não poderia ser, pobre Depois de tudo que ele passou Ele deve ser tão hungry como um bairro Não é, jovem maçã? Aqui você está, então Come seu filo E um pouco de vinho para se desligar Obrigada, milady Ela mesmo está se vindo, velho Quando você está terminando Você pode ir e resta com os groomsos de Outer Vale Não, isso não vai fazer, Sr. Robard Depois de tudo que ele tem sido, ele merece um bairro Não vai se desligar Deixe ele dormir em uma loja Em uma loja Certamente, milady O jovem Henry aqui está desligado por sua grandeza Sim, sim, obrigado, milady May God reward you for your kindness Ha Eat up now You're incapable hand, so I'll leave you to it Good night Good night Good night, ma'am É Lá no pátio onde vai dormir E aí Vou comer ou não vou? Completado Vamos comer, beber e dormir Comer O objetivo é comer Letra E Letra E Tem pão aqui, né, cara? Pato assado Será que isso fica ruim? Inventário Comida Tem maçã, né? Posso comer, letra E Um pato assado Outro pato assado Ah, purê de lentilha Acho que é isso E vamos ver se é isso mesmo E aí, como é que eu estou? É, falta só dormir Vamos ver se eu vou pegar algumas comidas aqui Porque Um pão Calma, cidadão Dois pãozinhos O queijo Olha aí, rapaz Pera aí, cara Segura essa onda aí Reinada É, fui Já que fica nessa cama Letra A, né? E aí? Vira aqui à esquerda? É Calma, rapaz Ela está até desmaiando O cara de sono aí, ó É isso mesmo? É M de mapa Onde é que a gente está? É Vamos lá Corre um pouquinho aí Para dar uma Ir aqui Muito difícil Fazer essa fechadura, né? Eu vou dar a volta no castelo Não vou conseguir dormir, não É Tá, consegui a cama Já volto aí, gente Pronto Voltei aqui A cama aqui, ó Quando está cansada A resistência Também diminui, tá? A solução é dormir, né? Letra E Olha pra ela Sentar-se E agora dormir Letra E Vamos ver o que acontece aí A descansada aí Olha aí, cara W S W é mais uma hora S é menos uma hora Iniciar a letra E E atrás é ESC Ah, efeito, né, cara? Ah, olha aí A comodidade A sociedade A saciedade Na verdade Energia e saúde Recupera 100% da saúde Que hora é essa? Não sei nem que hora é essa, cara Vou saciar meu sono aqui Energia Não pode dormir mais Quantos querem dormir? 10 horas? Estou saciado Eu acho que aí Quanto mais a gente dorme Menos saciado a gente fica Energia 100% 8 horas Olha aí Vamos iniciar a letra E Hoje os patrôlios serão dobrados Keep your eyes peeled If you see anything out of the ordinary Report it immediately Understood Yes, sir E eu acordei, né? Yes É ela, velho Força a intrusion I didn't wake you, boy Did I? My lady Olha isso Um No, no, not at all But what brings you here at this hour? I thought you Could do with a little wine It's just what you need To help you sleep My lady Thank you You really shouldn't You could have sent a sermon I was going to But to tell you the truth I couldn't sleep either I thought of you while saying my prayers How awful it must have been for you I came to offer you solace To let you know you're not alone Thank you Thank you kindly You're welcome Now, Henry I know this is all very new and strange for you But I want you to feel at home here You're not to worry about anything except getting better God knows you've been through a terrible ordeal I know what it is to be left alone in the world Although your loss is much greater But with God's help the pain will ease in time And it can help to talk about it If you feel like it Olha aí, vocês viram, né? Esse jogo tá dando dica, velho Hum... Contar a história do ataque Vamos lá, vamos contar Deixa eu fazer os recados do pai dele, né? Fui à taberna, fui cobrar uma dívida. Vamos falar a verdade. E o pau comeu lá, né? Eu e o meu pai falamos sobre a vida, buscar a espada, já que deu certo coração, né? Olha aí, cara. Ordem enorme de atacantes, né? Continuando o coração. Estão tendo sucesso com essa conversação. A gente assassinaram a Bianca, defenderam o castelo, mataram o meu pai e a minha mãe. O pai me disse de tomar a salvação no castelo enquanto ele foi procurar a mãe. Ela estava escondida na cidade, encorregada por Cigismund. E depois eu o vi derrubando um humano depois do outro. E eu nunca vi ele lutar assim. E depois o líder da partida de Cigismund, Um rei de armação, um knight emCD, um romão completo, um sanguíneo e me chamava. E depois o líder da partida de Cigismund, um rei de armação completo, um rei de arma completo, um senhor prescreviu um padre e me chamava. Ele cortou o meu pai sem pensar. E depois ele luta e o minha mãe. E ele me debaixou-a sem sangue. Você pobre cara. Que bairro! O Senhor tenha a esperança em sonhos casais. Eu fui para o castelo como nossos amigos, para tomar a costa delas e o torná-lo. Eu tive que encontrar outra maneira para me salvar. Os meninos dos lutadores me chamaram para me fugir para Thalmberg e te alertaram. Eu estava feliz que eu conheci um caminho aberto ao castelo. Não sei. Esse aqui? Eu ainda não estava seguro. Os humanos estavam indo de casa em casa debaixo do castelo, lutando e depois torcendo-os. Eles enciclaram o castelo e era claro que eles poderiam me encontrar em qualquer momento. Que Deus os culpasse. Então eu ouvi uma escrava. Foi a Teresa, a de Milwench. Ela foi atrapalhada por uma gangue de savagas que planejaram violar ela. Eu tive a espada de Sir Radzik. E mesmo que há vários deles, e eles eram melhor armados, eu tive que tentar salvar ela. Eu queria que elas fossem apenas uma pessoa que me ajudasse. E eu acreditava, mesmo que quase me custou a minha vida. Depois disso, eu peguei um cavalo de eles e me rodei. Como uma noite valente. Eu nunca esqueci o horror. Eu nunca esqueci o horror. Eu nunca esqueci o horror. Eu nunca esqueci o resto da minha vida. Eu nunca esqueci de fazer todas as coisas. Isso é terrível. Como poderia fazer algo assim acontecer? Deus só sabe por que ele deixou essas coisas acontecer. É, eu não vou pedir a fé, não. É, eu não vou pedir a fé, não. Mesmo em comparação com os horórios que você passou. Eu era jovem quando me casou com o meu marido. Era o desejo do meu pai. Divish era muito mais velho do que eu, mas uma mulher deve obter o seu lote. Depois de nosso casamento, antes de olhar o Talmberg, o castelo foi estomado e o meu marido foi emprisioneiro. Não, 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 não. Ele decidiu resolver isso por força. Ele destruiu o castelo, destruiu a cidade de Pribislavitz, e matou muitos dos nossos homens. Mesmo o Chamberlain. Ele aprisionou meu marido no castelo e colocou seu próprio garrison lá. Eu estava quase 18 anos e, de repente, deixei-me de lado com o Sr. Robert. Nós não sabíamos o que fazer. Nós fomos para a Praga para apelar ao rei. E procuramos ajuda de amigos Divish, mas... Tudo sem dúvida. Nós tentávamos por anos, a morra do próprio castelo. Mas parece que eu estava destinada a ser deixada em casa, e o meu marido morrer no castelo, em seu próprio castelo. Anos, você disse? Sete anos. Isso é o tempo que levou antes de Havel ser condenado como inimigo do rei. E, até então, ele refusou a surreter o castelo, e liberou meu marido. No final, eu recebi o dinheiro para pagar uma renda. E, apenas então, pela graça do Senhor Jesus, eu finalmente coloquei os olhos no meu marido de novo. Sete anos? E foi Havel culpado por isso? Nunca. E sete anos depois, meu marido me tornou um velho velho. Sir Divish parece um bom e forte homem. Certamente. Mas, ele tem muita preocupação. Talmberg para apelar. Depois de lançou o rei, o rei de Bergrave para pagar. E ele é muito ocupado. Ele não tinha tempo para mim. Mas, pelo menos, estamos na cidade. Mas, pelo menos, há algo que aconteceu. E agora... Estamos aqui. do meu marido. Eu gostei da nossa pequena conversa, Henry. Boa noite. E Deus te abençoe. Boa noite, minha senhora. Boa noite. Levou a comida, né? Cadê a voz de bebida? Boa noite. Acho que eu preciso tomar um banho, né? Tomar banho nesse jogo? Acho que sim, né? A mulher é na idade média. A mulher é na idade média. Tudo são histórias. As vezes que a gente vai aprendendo. Olha aí, velho. E aí? E aí? Você não pode ir embora! Henry, ajuda a gente! Henry, ajuda a gente! A pessoa... Não vai vir agora. Henry, acorda. Você não quer perder isso. O que... O que está acontecendo? Venha para os batalhos. Um dos nossos patrôlios reportou uma empresa indo aqui, de Escalates. Gente, acho que já foi demais, né? A gente tem muita coisa para fazer. A partida já foi guardada já. Então, eu vou finalizando por aqui. Um abraço. Muito obrigado pela moral, tá? Vamos trazer mais vídeos de Kimcom. Vamos lá. Abraço. Eu gostei do próximo vídeo. Fui!